Oi meus amores, tudo bem lindonas? Tô de volta e hoje enquanto eu converso com vocês eu vou tomar meu cafezinho porque aqui é cedo Ó, aqui agora são 9h57, eu tenho que atender uma cliente, mas primeiro eu vim terminar esse vídeo aqui pra vocês, tá? Hoje como vocês já viram aí no título do vídeo, eu vim falar sobre depressão, tá bom? Então é um assunto do século, é a doença do século que mais tá matando porque as pessoas que tem essa doença elas tiram a própria vida e essa doença ela não escolhe, como é que fala gente? Poder aquisitivo, sabe? Não é só pobre, não é só rico Geralmente quem mais tem esse tipo de doença são as pessoas que tem dinheiro, tá? Então hoje o vídeo é sobre depressão, se inscreve no canal, ativa o sino aí pra você receber os vídeos novos Roda a vinheta e vamos lá pro vídeo Primeiro eu quero falar pra vocês sobre a minha depressão Opa, para tudo, não está certo essa forma de colocar minha depressão A palavra tem poder, geralmente as pessoas que são evangélicas elas entendem um pouco melhor disso, por quê? Porque a fé ela é algo invisível, mas é algo que você consegue também decretando, tá? Falando coisas que você quer que aconteça na sua vida Então se você quer que aconteça coisas boas, você nunca vai falar coisas ruins E se você fala que é a sua depressão, você já tomou pra si a doença Mesmo que você não tenha, você vai estar chamando ela pra você Então a primeira coisa é nunca diga a minha depressão Pra variar, o meu interfone tá tocando Então eu volto já já A depressão ela tá ligada a algo espiritual também Tem gente que fala, ah, depressão é falta de Deus Também é falta de Deus Eu vou dar o testemunho da minha vida, o que eu passei E que eu entrei no início de depressão E como eu consegui sair dessa, tá? Então agora eu vou falar um pouquinho de como foi a minha depressão Minha primeira gestação eu tive ela até os nove meses Nos nove meses eu era mãe de primeira viagem A minha médica me passou sete comprimidos pra me tomar E eu tomei Com esses comprimidos eu acabei perdendo meu filho Ao invés de ganhar eu perdi Fui pensando que tava assistindo a dor do parto Mas eu tava indo, era pra um aborto E aí eu tive que fazer curetagem e tudo mais Essa situação me levou a uma depressão Uma depressão leve E eu tava afastada dos caminhos do Senhor Depois que isso aconteceu eu voltei pra igreja E voltando pra igreja eu consegui me livrar da depressão Então gente, é isso Esse é o meu testemunho Isso não é uma fraqueza sua Isso é uma doença espiritual Que você consegue ir combatendo Quando você começa a buscar o Senhor Começa a ler a Bíblia, tá? Porque a fé ela vem a ouvir E a ouvir a palavra de Deus Então procura Se você não entende muito Ler a Bíblia e não entende Quando você for ler a Bíblia Ora ao Senhor Meu Deus, eu vou ler a Tua palavra Me dá Me ensina a entender Me traz Pede pra Deus te trazer o rema Rema significa Te dar o discernimento Do que significa a palavra de Deus, tá? Então pede pra Ele te ajudar Você entender aquilo ali Porque Ele vai te ajudar O Espírito Santo tá aqui na Terra Pra nos consolar E pra nos guiar Então a partir do momento que você pede pra Ele te ajudar Ele vai te ajudar Diferente do inimigo Ele não vai invadir Ele só vai vir até você Se você pedir Se você o convidar Então convide a Deus Quando você for ler a Bíblia Eu antigamente Quando eu comecei a ir pra igreja Eu lia, lia, lia E não entendia nada Pra mim aquilo ali, ó Ah meu Deus Esse livro aí é pior do que os outros Porque eu leio Mas não entendo E um livro aí De romance De qualquer outra coisa Eu leio e entendo Então se você também é como eu era Peça pra Deus Pra te dar a interpretação da palavra Depois que eu comecei a orar desse jeito Hoje em dia eu leio a Bíblia E eu consigo entender tudo que tá ali Ainda que seja a palavra Sobre os reinos Sobre os reis De antigamente Eu consigo Por quê? Porque não é de mim É do Espírito Santo Então Ele também vai te trazer essa interpretação Uma coisa que eu fazia muito Quando eu tava em depressão Como eu falei pra vocês Era pegar a Bíblia Ó Quando você tá muito desnorteado Não sabe o que ler Eu fazia assim, ó Pegava a Bíblia Isso aqui foi minha avó que me ensinou Eu fechava o olho Passava o dedo aqui Meu Deus Fala comigo Me dá uma palavra Pra falar comigo Isso eu faço até hoje Quando eu tô preocupada Ansiosa E aí eu vou passando o dedo De olho fechado Aonde abrir Aonde o dedo ficou em cima De um lado e do outro Eu vou e leio E gente Sempre fala comigo Sempre Então eu deixo a dica pra você Se você não sabe o que ler Faça isso E ali onde abrir Seu dedo ficar marcado Leia os dois capítulos Pra você poder entender um pouquinho melhor Tá Então eu deixo a dica aí pra vocês Procure o Senhor Não aceite essa doença Como sua Não é sua Nenhuma doença é nossa A doença é coisa do inimigo Não aceite Deus não te trouxe pra esse mundo Pra você viver tristeza Viver doença Não Ele te trouxe pra viver Do bom e do melhor Então toma posse Das coisas boas Tá Toma posse na sua vida Então gente É isso Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deixe de se inscrever De ativar o sino Tá bom Beijo grande Comenta aqui embaixo Se você também já passou por uma situação Que te deixou na depressão Se você conseguiu sair Como você conseguiu sair Tá Que eu vou ficar muito feliz Em ler e comentar E responder vocês Tá bom Então tchau tchau E até o próximo vídeo